Oh, oh, vem aqui, vem aqui! Mano, achei alguém cagando! De uma vez, Léo. Léo, tem que entrar de uma vez. Ai! E meus amigos, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês, aqui, mano, no canal do Brotherhood. Gente, é o seguinte, rapaziada, hoje, mano, eu vou gravar, mano, espionando os meus amigos com o drone. Mas, mano, vocês estão vendo que eles não estão aqui nesse exato momento? Mano, tem uns meninos ali na frente, o Boquinha tá lavando o carro, os caras meio, acho que trollou o carro do Gui. Eu não entendi muito bem, mas é o seguinte, tem algumas pessoas dentro dos quartos, tá ligado, mano? Já tá, mano, anoitecendo, tá ligado? Fim de tarde, os meninos já estão meio que deitando e eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz. Que é, rapaziada, invadir os quartos, espionando, tá ligado? Por exemplo, aquela janela ali tá aberta e eu consigo entrar com o drone lá dentro e ver o que a rapaziada tá fazendo, tá ligado? Vou subir o meu drone aqui agora e partiu espionar os meus amigos com o drone. Mano, será que a gente vai pegar alguma coisa? Alguém fazer alguma coisa de errado? Não sei, vamos ver. Bom, rapaziada, meu drone já está no alto, mano. Tá aqui. Mano, vamos ver o que que essa rapaziada tá fazendo, véi. Nossa, eu amo esse drone. Vou subir, hein? Foi. Já era. Bom, rapaziada, a gente já tá vendo aqui a casa. Mano, a primeira coisa que eu vou fazer é ir lá na frente, ó. Opa! Mano, os moleque tá ali. Os moleque tá ali. Mano, os moleque tá ali, rapaziada. Olha eles ali, ó. Vocês estão vendo? Ó, o Paulinho é o louco. Mano, o Paulinho. Ó, o Gui. O Renato. Mano, eu não tô vendo quem. Eles estão gravando um vídeo, rapaziada. Mano. Olha, quase passei no fio. Mano, tá muito de noite, não tô enxergando nada. Ó, ali é a quadra. Beleza. Mano, eu vou descer aqui, ó. Ó, os moleque tá bem aqui na frente de casa, rapaziada. Todo mundo. Eles estão entrando. Eles estão entrando. Ó, o Thiago. O Boquinha tá lavando o carro. O Boquinha tá lavando o carro, rapaziada. Mano, eu vou ir pra cima deles. Olha o Thiago. Não, Thiago, não. Não, Thiago, não. Não, Thiago. Não. Não, Thiago. Não. Você tá louco, mano. O Boquinha... O Thiago é folgado, mano. Mano, o ruim que é que tá cheio de fio. Deixa eu baixar aqui. Ó, o Boquinha tá lavando o carro. Não. Ai. Nossa, acertou o carro. Acertou o carro do tubarão. Mano, eu vou subir, vou subir, vou subir, vou subir, vou subir, vou subir. Sai fora, Thiago. Olha aí, o que você tá fazendo aqui, ó. Mano, eu tô irritando os moleques lá na frente. Você tá irritando os moleques? O cara acabou de me irritar também. Por quê? O que aconteceu? Até o que você tava gravando o vídeo? Fala lá o que você fez com o meu carro. Quem? Não, não sei. Não, nem sei. Não, não sei de nada, Gui. O que aconteceu com o seu carro? Mano, olha lá. Chega pertinho pra você ver. Tem 20 mil quilos de papel filme. Meu Deus, Gui. Esse aqui é o seu carro? Eu vou dar uma moral. Eu vou lá pra fora e eu não vou caguentar você. Mas se você me perturbar, eu vou quebrar esse carro aqui. Mano, não vou me perturbar, não. Mano, olha que você era com o carro do Gui, rapaziada. Meu Deus do céu. Gui. O que você é? Oh, esse daqui. Mano, o Thiago tá acenando. Ah, você pensa que eu sou desse? Mano, olha o tanto de papel filme que trollaram o carro do Gui. O Thiago tá chamando. Mano, o Thiago tá chamando. O que ele quer? Thiago, eu não confio em você, Thiago. Eu não confio. Rapaziada, os caras tão entrando. Quem que é esse aqui? Ah, é o Renato. É o Renato. Mano, eu vou subir. Se esse cara vai tacar alguma coisa, meu Deus. Quase batiu no fio de novo. Quase. Os caras tão entrando. Os caras vindo ver. Os caras tão entrando. Tão ouvindo ele entrando. Mano. Mano, sabe o que eu não ouvi? O tubarão. Onde que ele deve estar? Será que ele tá aqui? Mano, eu tô enxergando nada, rapaziada. Deixa eu dar uma volta pra minha casa. Ô, ô, vem aqui, vem aqui. Mano, achei alguém cagando. Mano, alguém tá cagando nessa janela. Alguém cagando. É nada. Mano, alguém tá cagando aqui. Pera aí. Mano, ó. Ué, não tá mais. Eu acho que levantou. Mano, não tava aqui, eu acho. Mano, eu vi. Aonde que tá lá? Aqui, mano. Aqui, ó. Tem mesmo certeza, Léo? Mano. Tem certeza que você vê alguém? Mano, eu vou tentar ir. Acho que tá todo mundo aqui lá fora. Mano, eu vi uma cabeça ali. Será, Léo? Ó. Mano. Vê devagar. Ó, vê devagar. Pra não acessar também se a pessoa estiver ali, né? Mano, será que eu passo ali naquela janela, rapaziada? Vai, se lasque. Mano, mas eu tenho que ter certeza que a pessoa tá ali. Não vou derrubar meu drone à toa. Vê, vê. Vai devagarzinho. Tô indo devagarzinho, mano. Eu vi um cagando. Mano. Vocês viram também, rapaziada? Seu drone filmou bem de noite, mano. Mano, eu tinha visto. Ah, saiu, mano. Será? É, eu acho que saiu. Mano, eu vi. Mas você tá... Será, Léo? Porque a porta tá fechada. Você saiu, fechou. É, não? Já era. Já era. Mano, juro que eu vi alguém no banheiro. Você tá doido, pai. Mano... Deixa eu ver se eu esqueci de ver aqui. Ih, vai, Léo. Mano, tô miliquimetricamente calculista, rapaziada. Ó. Mano, se o meu drone cair daqui já era. Cês tão ligado, né? Uma só. Léo, céu. Mano, eu tô... Eu quero ter certeza que tem alguém aqui. Ai! Mano, tem! Tem, 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 tem. Tem, meu amor? Eu falei que tinha! Mano, tem alguém aqui! Mano, quem que é? Mano, vai tá muito vento, mano. Calma. Eu sabia que tinha alguém ali. Eu sabia que tinha alguém ali. Mano, eu quero entrar, mas... Se você entrar com o drone... Mano, eu vi... Eu tinha vi... Eu tinha visto! Dado, Léo. Caiu, 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 caiu. Ai, que dó! Mano, quebrou? Óbito! Ah, mano... Óbito! Mas eu escutei um barulhão lá de trás. Nossa, o drone tá caindo. Não, pera aí, Léo. Vem aqui na luz, vem aqui na luz. Nossa, nossa... Léo, só erguer e marcha. Mentira. Deixa eu ver, não, deixa eu ver, deixa eu ver. Pera aí. Esse drone aqui, ele é tipo... Tank de guerra. Ah, não, mas aperta aqui, ó. Não era o meu, caiu de cima, quebrou inteiro. Pronto. Aí, ó. Mano. Ô, juro, tem uma pessoa cagando aqui. Você filmou? Filmei, mas caiu o drone. Mano, eu fui conversar e eu acho que o vento levou o drone, bateu. Não fui eu que mexi. Vamos me derrata de novo. Se a pessoa cagar e acabar já. Pera aí. Mano, eu sabia, mano. Eu vi. Eu vi, mano. Pera aí, vem cá, vem cá. Aqui, ó. Eu vou ficar sentado aqui. Um segundo, nego, um segundo. Pera aí. Vou ficar melhor aí. Senta lá. Não tá subindo. Não tá subindo, Léo? O que será que deu, mano? Não sei. Pera aí, o que tá aparecendo ali? Erro no quê? Erro. Calibração. Tem que calibrar. Calibrar. Mano, eu quero muito ver. Vai, Léo, vai, Léo. Mano, eu derrubei meu drone. Mas foi sem querer. Sem querer. Que banheiro? Era aqui, né? Mano, eu acho que era pra lá. Pera aí, Léo. Deixa eu acender essa luz. Tá muito escuro. Mano, eu acho que agora vai, hein, pai? Aí, ligou. Foi. Pera aí, vira aqui. Mano, eu pensei que tinha quebrado o gimbal. Rapaziada, a gente vai conseguir. Vamos ver quem tá cagando. Vai, Léozinho, vai, Léozinho, vai, Léozinho. Bora, rapaziada. Vem cá. Vamos, Léo. Rapaziada, já subi aqui o drone. Mano, aqui, ó. Gui, achei. Xô, xô, xô. Aqui. Mano, é o seguinte. A mim não erra, pega a câmera. Léo, vai, Léo. Já entendi, já entendi agora. Léo, de uma vez, Léo. Léo, tem que entrar de uma vez. Eu tenho que olhar pra cá, Léo. Isso. Dá um pouquinho pra cá, Biber. Isso aí, ó. Vai, Léozinho, vai, Léozinho. Rapaziada, eu vou ter que entrar. De uma vez. Léo, de uma vez, Léo. Mano, tá difícil, rapaziada. Tem muito vento, mano. Mano, a gente tá brisando. Tem que ser de uma vez, bebê. É agora. É agora. Mano, tá muito... Peraí, peraí. Deixa eu colocar esse modo aqui, ó. Troca o modo. Modo S, C. Vai, Léo. Devagarzinho, Léo. Devagarzinho. Ai, entrou lá dentro. Ai, ali, isso. Ai, 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 ai. Estraie! Estraie! Que que é isso? Mano, olha isso. Ah, mano. Eu vou, eu vou rir pro mano. Mano, meu Deus. Mano, eu peguei. Eu estei com o drone. Eu estei com o drone. Mano, olha como eu peguei. Peguei, Thiago. Mano, olha isso. Peguei, eu encontrei. Está indo. Olha isso! Olha isso! Mano! Eu entrei pela granela! Que lindo campeão! Vira, vira, vira! Olha isso! Mano! Ah, ele fechou a porta! Ai, eu não vou conseguir tirar o granel de dentro! Baixa lá mesmo! Baixa lá mesmo, que bateu as asas pra entrar! Mano, bate! Vamo lá! Vamo lá! Cadê ele? Cadê ele? Ele saiu? Ele tá com a trono do banheiro, mano! Vamos recuperar o trono? Mano, deixa eu só achar o trono aqui dentro do banheiro! Ai! Oi! Mano, peraí! Que que é isso? Mano, eu entrego! Mas... Você nem lavou essa bunda! Mano, de verdade! Não é perdido! Pô, eu tava olhando os moleque lá! Eu voltei, eu vi só a sua cabecinha! Mano, eu vi você assim, eu mexer no celular! Você não perdeu a soma do trono? Eu não sustei não, filho! Mano do céu! Eu vi muito! Mas viu tudo, na verdade! Sabe a sorte? É que não tinha sabe-cocô ainda! Que eu tenho vestido pra ele! A sorte é essa! Afinal, sai tudo! No chão ainda! Mano! Gente do céu, mano! Tá a vontade de cagar passou! Não! Léo! Você mitou, Léo! Oi! Eu pensei que você ir lá no banheiro pegar meu drone que você fecha a porta aí! Tá! Foi engraçado! Não, foi engraçado! Eu passo no seu torcão enquanto... Bora, 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 bora! Mito, Léo! Mano! Ô! Como que eu consegui? Gente, eu vou mostrar pra vocês o tamanho da janelinha e o tamanho do drone! Mano! Mano, eu aproveitei e caguei de verdade! Eu quero ver, mano! Eu quero ver o drone! Mano! Mano, eu quero ver o drone! Mano! Olha o câmera nem entra! Não cagou! Não cagou! Não cagou! Você tá foda, hein! Nossa! Mano, com o meu drone... Mano! Sai daqui, Gustavo! Que? Você não cagou o cacete que não caguei no intestino pês podre! Viado! Que é essa, mano? Eu consigo! Viado! Mano, olha o tamanho do drone que eu vou bater na janela! Como que... Ó! Mano, é! Eu desvantei o drone! Não! Como que passou? Não, 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 não! Agua! Você já faz pra lá, mais! Que eu não vejo mais nesse inferno aqui, não! Ah, é puro! Mano, cagou! Ele limpou a luz... Pode dar as orcas, tá melado! Nossa! Eu tô fazendo a luz pra milhar! Agora, meu rei! Mano, eu não acredito, mano! Era muito pequeno o lugar que a gente passou! Na hora que bateu eu falei, ah. O irmão do não do.. Ele revoltou. E ficou gravando a E wheels. Hã'? Mano, foi muito massa. Mas pera, deixa eu perguntar... Já parou pra pensar na situação que você está no seu banheiro... E do nada dentro o drone? Cansa só o carro pra mim? Não. Professor, não lamos pra outra replentadora. Não. Mano, de verdade! Gostei muito desse vídeo. Mano, se você gostou desse vídeo, rapaziada Deixa muito like Invadiu o quarto do barão Mano, banheiro, rapaziada Mano, esse drone aqui é magnífico Eu amo ele Ele caiu Mas ele caiu por vocês, mano Ele deu a vida por vocês Tipo, mano É, verdade Deixa o like, mano Se inscreve no canal pra esse drone aqui E é isso, mano Se você gostou, deixa o like Tchau Tchau